Se os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação precisarem ser objeto de perícia, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, independentemente de ciência do titular e autorização do juízo competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 9. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão, salvo quando solicitados pelo Corregedor Permanente ou pela Corregedoria Geral da Justiça, permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelara por sua ordem, segurança e conservação. 9,1. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, consciência do titular e autorização do juízo competente. 10,1. Se derruz. 11,1. Se derruz. 11,2. Se derruz. 14,3. Se derruz. 15,4.